Música Oi gente! Oi gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha de empadão de frango que fica super delicioso e ele também fica com recheio assim bem cremoso e é super fácil de fazer, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como faz. Então fica até o final do vídeo, né? Pra você acompanhar aí tudinho. E também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de parte com vocês. Então, vem comigo! Música Bom, meus amores, e pra fazer nosso empadão, nós vamos primeiro começar preparando o recheio, tá bom? Aí aqui nós temos um peito de frango grande e nós já vamos colocar pra cozinhar. Aí vamos colocar aqui na panela de pressão. Música Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino e cuminho. Coloral. Vinagre. E o sal. Vamos colocar aqui também a água. Só até cobrir o frango, tá bom? Agora é só tampar aqui. Aí agora vamos levar pra cozinhar. E depois que pegar a pressão, é só contar de 15 a 20 minutinhos que ele já vai tá pronto, tá bom? E o frango já cozinhou, gente. Já desfiei ele também. E agora a gente vai terminar de preparar nosso recheio. Então aqui numa panela vamos colocar um pouquinho de azeite. Pra gente poder refogar o alho e a cebola. Música Aí já vamos colocar aqui o frango. Música Vamos colocar aqui também um pouquinho de chimichurri. As temperinhas é a gosto, tá bom? Pimenta do reino e cuminho. Coentro. Meio sachê de molho de tomate. Um sachê de dueto, né? Que é ervilha e milho. Um copo de requeijão. Se você quiser pode colocar a mussarela também. Aí a gente vai misturar bem aqui e depois acertar o sal. Bom gente, já se passaram dois minutinhos. E o nosso recheio já ficou pronto, tá bom? Agora já vou desligar aqui e a gente já vai começar a preparar nossa massa. E pra fazer nossa massa nós vamos precisar de 3 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Dois ovos. E aqui nós temos também meia xícara de água que a gente vai usar pra dar o ponto da massa, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Aí agora vamos mexer aqui com a mão mesmo, tá gente? Porque já vai amassando. Aí aqui a gente vai colocar um pouquinho de água. Bem pouquinho mesmo, né? Porque já tá quase no ponto. E esse é o ponto da massa, gente. Ela fica assim meio quebrando, ó. Ela não tem liga, tá bom? É assim mesmo que ela fica. Aí agora vamos pegar um pouco da nossa massa e forrar aqui o fundo da forma. Essa forma que a gente tá usando é o tamanho 24, tá bom? Aí é só espalhando em toda a forma, nas beiradas também. Minha mãe já espalhou aqui a massa, gente, na forma todinha. Aí agora a gente já vai colocar o recheio. Então já espalhamos todo o recheio e agora a gente vai abrir o resto da massa. Aí já vamos colocar aqui por cima. Aí depois é só tirar as rebarbas pra ficar bem direitinho, né, dentro da forma. Então já ficou prontinho aqui o nosso empadão. Com o resto da massa que sobrou, a gente foi espalhando aqui dos lados, ó, pra fazer essa bordinha, né? E agora vamos pincelar uma gema aqui por cima. Que é pra ele ficar bem bonito. Aí você pode decorar do jeito que você quiser também. A gente vai fazer uns risquinhos com o garfo, pra ele ficar mais bonitinho. Prontinho, gente. Agora vamos levar no forno. E quando estiver bem assadinho, né, eu volto pra mostrar pra vocês. O nosso empadão já tá bem assadinho. Gente, ele ficou lá aproximadamente 40 minutos, tá bom? E agora já vamos desenformar. E olha só que lindo que ficou nosso empadão, né, gente? Ele ficou bem douradinho. Ó, por isso que é muito bom, né, pincelar a gema. Porque ele fica com essa cor bem bonita. E se vocês quiserem, vocês podem estar usando a forma com fundo removível, tá bom? Porque é mais fácil, né, pra desenformar. Mas vocês viram que a gente usou a forma normal, né, e deu super certo também. E é isso, né, gente? Agora vamos cortar aqui um pedaço, pra gente ver como que ele tá por dentro. E sério mesmo. Gente, olha só que delícia que ficou aqui por dentro, ó. Bem recheado. Olha só, gente. E aqui tá o nosso pedaço, que eu já vou provar junto com vocês. Agora já vou cortar aqui um pedaço. E olha só que delícia, gente. Só de olhar da água na boca, né? Olha só como que ficou. Agora já vou provar. Nossa, gente, sério, ficou muito bom. O frango tá assim, bem temperadinho. E ele ficou bem cremoso, né, bem molhadinho. Ó, dá pra vocês verem, né, como que ele ficou. Olha só, gente, que delícia. E o tempero do frango tá muito bom, sério. Então, quando vocês forem fazer, tempera bastante o frango, né, pra ele ficar bem gostoso. Que aí juntando com a massa, gente, vai ficar assim uma combinação perfeita. A massa, ela fica assim, bem durinha, né, crocante por fora. Mas quando a gente come, derrete na boca, gente. Muito boa a massa também. Então, eu super recomendo pra vocês, tá bom? Então, façam aí, né, que vocês vão amar. É uma receita fácil de fazer, né, gente, rende bastante. E o bom é que já é, assim, uma refeição completa. Né, só comer aqui com uma saladinha, né, gente, um refrigerante. Ou com um suco natural também, né, que vai ficar tudo de bom. E eu tenho certeza que a família de vocês vai gostar, tá bom? Então, se vocês fizerem, não esquece de tirar uma fotinha. E postar lá no seu Instagram, tá bom? Me marcar, que eu vou repostar vocês. Mas sério mesmo, gente, só façam que vale super a pena. É um prato super gostoso. Fica muito bom, gente, olha só. E bonito também, né? Então, façam aí, que vocês não vão se arrepender. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse empadão fica super gostoso, gente. É muito bom. Então, façam aí, tá bom? Que vocês não vão se arrepender. E lembrando pra vocês também, né, que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários, né, o que vocês acharam. Se vocês já fizeram, né, se vocês já comeram, tá bom? Compartilho com todo mundo, né, pra gente alcançar nossa meta de 6 mil inscritos aqui no canal. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de partinho com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!